Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Bosa da infusado.com.br e vou falar rapidamente sobre esse roteador da DELINK modelo DIR615 que está disponível para ver no nosso e-commerce. Então ele acompanha o roteador e a fonte apenas, não acompanha a caixa. Ele tem quatro portas, aqui é a entrada da internet. Segundo a fabricante, ele é de 300 Mbps, duas antenas de 5 dBis e a cobertura dele é de 100 m². Mas considerando isso, tem que sempre levar em conta que são ambientes totalmente abertos, por causa que uma parede, móveis, isso tudo atrapalha. E ele também tem suporte para IPv6. Beleza? Dúvidas? Entre em contato conosco lá. Muito obrigado, até mais e fui!